O grande dia chegou, o dia da redenção. Hoje vamos resolver definitivamente esse problema da parafusadeira. Bom pessoal, bem-vindo a Rabiu de Gambiarra. Se você chegou aqui agora e nunca viu o vídeo do canal, esse é o vídeo número 3 da parafusadeira com bateria de lítio. Por que vídeo número 3? Porque esse vídeo vai ser a redenção do nosso problema de segurar a parafusadeira. Então se você não é inscrito no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever, ativar os sininhos e bora para o vídeo! Olá pessoal, muito bem! Vamos lá! Vídeo da redenção da nossa parafusadeira elétrica. Vocês viram no vídeo passado, quem ainda assistiu o vídeo está no kart, da nossa bendita parafusadeira elétrica. O que eu vou fazer nesse vídeo? Esse vídeo vai ser a redenção dos nossos percalços, do nosso problema. O maior problema dessa bateria foi o bendito poder de não ter torque inicial quando você aciona isso. Muitas pessoas falaram comigo que tiveram problemas parecidos com as suas parafusadeiras, outros me deram dicas, teve até um inscrito do canal que falou comigo que provavelmente as minhas baterias, que elas não são próprias para esse tipo de descarga, e eu vi também outros vídeos e outras soluções que o pessoal deram. Então nesse vídeo vamos fazer isso, vamos fazer a correção. Esse vídeo está sendo feito agora também por um outro motivo. Como eu tinha dito no canal anteriormente, essa parafusadeira era do serviço do bem irmão. O pessoal lá é muito cupim, sabe? O que eles fizeram? Eles ligaram o carregador dessa bateria no 220. E como ela é uma parafusadeira antiga, que ela não tem regulagem automática, ela só podia ser 110. Com isso eles queimaram a fonte. Eu não estou com ela, ela está ali em casa, eu não trouxe ela aqui para cima, que não é muito o foco. Mas vamos fazer diferente nessa parafusadeira hoje. Vamos fazer uma adaptação dela, que o carregamento dela vai ser feito de outro jeito. Beleza? E vamos usar a BMS também de uma outra maneira. Vamos usar a BMS nesse caso somente para carga e descarga, somente para carga da bateria e controle de balanceamento. Não vamos usar a BMS para o controle inicial, quando a gente aperta. Por quê? Porque a BMS entra em proteção quando a gente coloca. Quando a gente dá um torque, a BMS entra em proteção. Quem está bloqueando aqui é a BMS. Porque o torque inicial é muito alto, e aí a BMS detecta como curto e ela bloqueia a conexão. Ela faz o papel dela. Nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos manter a BMS, mas vamos deixar a BMS somente para a função primária dela, que seria o balanceamento de carga da bateria. Beleza? E vamos ligar a palavra usadeira em tese sem BMS. Como assim, Thiago? Vocês vão entender no vídeo que eu vou fazer. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar desmontando a bateria. Deixa eu pegar uma chave aqui agora. Beleza? Vamos abrir. Não é a chave própria, mas é o que temos. Vamos lá. Então, aqui temos o sensor. Que não vai ser mais usado, já que a gente não vai usar o sensor. usar mais o esquema original da bateria, né? Bom, pessoal, eu iria soltar os dois fios, mas eu acabei de ver que é desnecessário. O P+, ele é ligado diretamente no B+, então é um circuito só, é uma liga direta, então eu não preciso soltar o P+, vou soltar apenas o P-, então eu vou dessoldar ele aqui, beleza, e aí eu ligo ele aonde? Eu ligo ele aqui no B-, por quê? Porque eu vou estar ligando direto na bateria, o que eu vou fazer é ser o seguinte, eu vou estar ligando direto na bateria, e essa ligação direta na bateria vai fazer com que a parafusadeira não tenha mais alimentação de voltagem, isso acaba. Mas aí você pergunta aí, Thiago, então acredita que a BMEA vai deixar de fazer o seu papel de proteção? Não, não vai. Por que que não vai? Porque, na verdade, ela vai continuar fazendo o seu papel de proteção na ligação de carregamento, entendeu? Então ela não vai perder a proteção dela. E agora, esse aqui é um pouquinho mais difícil de soltar, porque ele não foi feito para pegar a solda, ele foi feito para poder pegar contato, ele perdeu a chapa de níquel, pronto, vai para lá a chapa de níquel. Bom, de fato, eu perco a proteção de curto circuito, é um fato que eu vou perder, mas esse se conectou aqui, não tem como fechar a corte circuitar ele, então, eu só perco essa proteção. Então, vamos lá. Vou subir aqui agora, vamos fazer um teste. Beleza. 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 Então, resolvemos o problema do toque da bateria. Aí você pergunta, mas a BMS vai ficar aqui à toa ou não? Eu vou ligar o positivo e o negativo e o carregamento vai ser feito separadamente. Para isso, eu vou fazer um furo aqui na casa. Eu vou usar esse conector aqui, que é o conector fêmea. Vou colocar a BMS no lugar para poder saber onde eu vou fazer esse melhor furo. Volta agora. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui de perto. Vamos ver se um pouco vai dar. Aqui, ó. O que que eu fiz? Eu raspei um pouquinho aqui, daquela parte alta, e aí ele cabe aqui, ó. Ele cabe bem fundo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um furo aqui em cima. Ele vai sair mais ou menos aqui assim. Vai ficar aqui conexão. Aí eu vou soldar um fio. Encaixar um fio aqui em positivo e negativo, que eu vou ligar aqui na BMS. E o carregamento vai ser feito por aqui. Beleza? Eu até pensei em colocar ele por aqui dentro, mas ficaria muito complicado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer ele sair por aqui mesmo, entendeu? No cantinho aqui. Então, vou fazer ele sair por aqui e vou soldar. Como isso vai ter que ser feito aqui em uma situação bem complicada, talvez eu não vou filmar. Beleza? Então, vamos começar aqui. Então, pessoal. Enquanto eu vou fazendo essa gravação aqui nessa velocidade máxima. A gente vai fazendo aqui, ó. O que que eu estou fazendo aqui agora é o seguinte. Eu uso um fio de solda para poder fazer um buraco maior. Eu vou limpando o fio de solda em vez de quando? Porque se não, se eu deixar o fio de solda com esse plástico, ele pode estragar depois. Então, eu faço o furo aqui. Aí eu removo o conector ali que está da bateria, né? Para não me atrapalhar. E estou fazendo o furo maior. Aí eu uso o alicate, uso todas as ferramentas disponíveis no momento, né? Para fazer um furo legal. Faço o furo novamente. Faço a limpeza do fio de solda novamente para não estragar a ponta do fio de solda. Já que isso é errado que eu estou fazendo, mas no momento que eu tinha, né? Dou uma limpadinha no conector e agora você não vê como que vai ficar o resultado final depois de ter tirado tudo isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então. Vamos ver que já ficou aqui do jeito que eu queria. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar um pouquinho de cola para que ele fique no lugar, só para eu poder botar uma outra cola aqui dentro para poder ficar no lugar vou esperar secar um pouquinho agora bom pessoal vou botar aqui o suporte melhor coloquei um negócio aqui para segurar porque eu queria isso eu queria essa posição que eu vou tirar aqui então uma vez que essa posição está no lugar eu posso tacar a cola que à vontade que não terá perigo nenhum de soltar eu vou tacar super bonde depois eu coloco uma cola epóxi é porque a cola epóxi que eu tenho aqui que é essa aqui eu perdi o B a resina B sumiu e aí só o ar não funciona eu tenho que colocar chá então eu coloco super bonde aqui depois eu mudo isso beleza mas aqui dá para a gente ter uma ideia então vou começar a colar esse aqui e a gente vê daqui a pouquinho então vamos lá pessoal o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte eu tô cortando essa rebarba né do material que eu tinha colocado tô cortando pedacinhos da borracha que eu tinha separado aqui e tô colocando no lugar que tô colocando com cola eu coloco a borracha com cola porque isso porque se eu colocar somente a cola que ela vai vazar porque tem um buraco embaixo tem várias festas né e não vai colar então eu pego um pedacinho da borracha e coloco no lugar vou colocar um pouquinho de cola depois futuramente eu vou botar cola epóxi porque como eu tava assim que agora vai ser assim nesse momento beleza bom vamos lá agora soltar esse fiozinho aqui aqui já tá seco ainda vai demorar um tempo para secar bom nunca faça o que eu tô fazendo aqui agora assim que eu fiz né que é usar o ferro de solda para azeite e plástico quando você faz isso e faz só de com a bosta aí você tem que pegar um pouquinho de solda colocar estranhar o ferro de morro para ele voltar a pegar só e aí e aí e aí e aí e aí vamos lá positivo e negativo vou usar o fio colorido como positivo e aí 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 Vamos lá. Bem difícil. Bom, agora vamos soldar aqui. Então a gente sabe que esse é positivo e esse é negativo. Vamos lá. Ah, bosta. Ah, que raiva. Ainda bem que a BMI é sem proteção. E... Será que queimou a BMS? Acredito que não. Ela foi feita para suportar corto. 11.11 volts. Beleza. Então, o que foi feito? Aqui colocamos o conector de carga. Depois eu vou dar um acabamento. Eu sempre dou depois. Isso aí é uma coisa que eu acho que tem que ser muito focado aqui. Nossa senhora de temperatura. Eu vou até tirar ele, porque agora ele é desnecessário. Já que eu não vou mais usar o sistema de... Pronto. Tá aqui só de enfeite. Beleza? Então, negativo direto. Agora vamos colocar a nossa... Trazinha de volta para lugar. Mas antes, eu vou passar uma colinha aqui. Que olha aqui. Deixar sem cair. Algumas vezes. Beleza? Colamos aqui. Beleza. Para ser um excesso de cola secar? Para não colar tanto, né? Para colocar a tapa. Se bem que não deve mexer também tão cedo, né? Mas... Correu risco não, né? Pronto. Isso. Deixa eu ir colocar esse aqui de volta no lugar. Eu não lembro se era assim que ia colocado. Bom pessoal, voltando aqui, tive que atender uma ligação. Bom, já secou. Depois eu anco esse aqui. Bom, coloquei as dobrinhas de metal. Não se lembra como é que isso aqui entra aqui. Peraí. Acho que é assim. Isso. Isso. E aí E aí Vamos lá. Beleza? Vamos medir. A tensão está chegando aqui. A tensão está chegando aqui. Eu vou colocar o contrário, porque esse multímetro meu, essa ponta aqui, tá? 10.94. Beleza. Então, vamos parafusar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bem, gente. O conector, depois, dá pra poder dar uma acabamento aqui, ó. E pronto. E com isso, resolvemos o problema da nossa prafusadeira com a bateria de lítio. Então pessoal, chegamos ao final do vídeo. Aqui agora já estamos com a nossa adaptação feita, depois um acabamento. Pronto, aqui tem uma fonte de 12V, essa aqui também é uma outra fonte. Um carregador normal, desses 12V normal, a gente vai colocar aqui, ó. E pronto. Carrega a bateria. Acabou de carregar a bateria, coloca ela aqui dentro. Olha, bem resistente. E aqui é furadeira. Modo 2. Modo 1. Modo 1. Modo 1. Modo 1. Modo 2. Modo 1. Isso é duro Prontinho pessoal É agora E quase não dá pra ver o buraquinho Dá pra dar um acabamento aqui Depois aqui e deixar um pouquinho melhor Mas com isso Não temos mais o problema Da prafusadeira Ficar com aquele negócio de Beleza? Assim resolve o problema da prafusadeira Ok pessoal Então é isso, ficamos por aqui O vídeo redenção da prafusadeira elétrica Nesse caso aqui é a Bosch Que está agora com a mega bateria E sem mais o problema de ficar Com aquele problema de ficar fraca Por causa da Beleza? Ficou bem simples Não usa mais o carregador original Usa uma conexão aqui Bem facinho Depois só o acabamento e pronto Ok? Obrigado por ficar pelo canal Não esqueça de compartilhar o vídeo Clicar no gostei E até a próxima Tchau 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 Tchau